Resident Evil Remake Resident Evil Remake, para muitos o melhor Resident Evil da história. Isso porque ele pegou tudo o que tinha de melhor do primeiro game da série e transformou-o num jogo fantástico, com gráficos que impressionam até hoje e uma trilha sonora marcante. Resident Evil 1 Remake foi lançado em 2002 para o GameCube e o Nintendo Wii. Bom, antes de começar aqueles recadinhos básicos, é essencial que antes de ver esse vídeo, vocês já tenham visto o vídeo que eu fiz do Resident Evil Zero, porque nesse vídeo eu vou citar muitas coisas dele. Então, para não ficar perdido, vão lá e vejam o vídeo, beleza? Mais um recado, vídeos dessa categoria são para quem já jogou o game e deseja saber da história. Então, se você não jogou o game, eu recomendo que não veja o vídeo, ok? Agora, você que já jogou o game, deixa seu like aí, porque hoje vamos falar da história completa de Resident Evil Remake. Música 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 Bom, pessoal, todo mundo sabe que no jogo você pode jogar com a Jill e com o Chris. O vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eles praticamente fazem as mesmas coisas, mudando somente as cutscenes e também o suporte, que no caso da Jill é o Barry e com o Chris é a Rebecca. Então, vou fazer assim, eu vou mostrando as cenas e ir alternando entre os dois, porque tem diferença entre um e outro. Bom, era julho de 1998, o time Alpha da Stars, lembrando que Stars significa serviço de resgate e táticas especiais, estava sobrevoando uma floresta que ficava noroeste de Raccoon City. A equipe foi enviada para procurar e resgatar o time Bravo, que desapareceu durante uma missão. O time Bravo é o time da Rebecca do Resident Evil Zero, que tinha ido para a floresta e investigar suspeitas de canibalismo. O time Alpha era composto por Jill Valentine, Chris Edfield, Barry Burton, Albert Wesker, Joseph Frost e Brad Vickers. Depois de um tempo explorando o local, Jill avisa o helicóptero de seus parceiros, mas quando eles pousam para investigar, eles encontram o helicóptero todo destruído. E se não bastasse isso, o piloto Kevin estava morto e com o corpo todo desfigurado. Joseph toma um baita susto quando encontra o corpo de Kevin, mas ele segue em frente à procura dos outros membros da equipe Bravo. Durante a exploração do local, Joseph sente na pele o que tinha acontecido com Kevin. Ele é morto por vários cães zumbis. Jill é a que vê primeiro o que tinha acontecido com seu amigo e vendo aquilo fica sem reação nenhuma. De repente um dos cães parte para cima dela também, mas Chris a salva na hora. Percebendo que a situação não era favorável, todos começam a correr e no caminho Brad, como um verdadeiro covarde, deixa seus amigos para trás e indo embora com o helicóptero. Chris estava quase sendo alcançado por um dos cães, mas Wesker chega na hora e consegue salvar seu companheiro. No caminho, Chris avisa uma mansão e fala para todos irem para lá buscar refúgio. Bom pessoal, antes de prosseguir com a história, seria importante eu interromper um pouco para falar sobre o passado de cada personagem para um entendimento melhor da história. Jill Valentine nasceu em 1974. Seu enorme talento em trabalhar com explosivos e arrombamento de fechaduras fez com que rapidamente ganhasse destaque na equipe Alpha. Chris Edfield nasceu em 1973 e desde pequeno sempre teve uma personalidade forte. Ele é um soldado completo, é um excelente atirador, sabe lutar como ninguém e se adapta em qualquer situação. Sua carreira começou na Força Aérea Americana, ele sempre foi elogiado pelos seus superiores e além disso chegou a trabalhar junto com Barry, que era da mesma equipe que ele. Apesar dessas qualidades, por ter uma personalidade forte, ele deixou a Força Aérea por ter batido de frente com um de seus comandantes. Após isso, ele foi recrutado pela Starz e indo diretamente para a equipe Alpha. Como ele era um ótimo soldado, não demorou muito para se destacar. Mesmo com tudo isso acontecendo na floresta e também na mansão, ele rapidamente se adaptou à situação. Barry Burton nasceu em 1960 e antes de ser parceiro de Chris na Força Aérea, ele fez parte de uma equipe especializada da SWAT. Apesar de ter uma ótima carreira militar, ele é um bom pai e um bom marido e é capaz de fazer qualquer coisa por sua família. Ele é um cara bem calmo, mas tem um grande senso de justiça. Em 1996, ele entrou para a equipe Alpha da Starz, sendo responsável pelo armamento da equipe. Brad Vickers nasceu em 1963, ele é o piloto oficial da equipe Alpha. Ele é apelidado por seus colegas de coração de galinha e frangote. Isso porque ele sempre foge como um covarde quando a situação fica perigosa. Quando ele percebe o que estava acontecendo na floresta, ele imediatamente foge com o helicóptero, deixando seus amigos para trás. Albert Wesker nasceu no mesmo ano que Barry, em 1960. Quando ele era criança, ele foi escolhido para ser uma das 13 cobaias de um projeto chamado Projeto W. Ele estudou nas melhores escolas e nunca soube que estava sendo manipulado por Oseville Spencer, que financiou todo o projeto e a educação de Wesker. Ele não sabe também o seu verdadeiro sobrenome, porque o sobrenome Wesker foi dado por Spencer. Anos mais tarde, mais precisamente em 1977, Wesker se formou em engenharia genética e isso fez com que ele fosse enviado para o centro de treinamento da Umbrella, que ficava em Raccoon City. Lá ele trabalhou como estagiário e conheceu o chefe de pesquisa James Marcos e também conheceu William Burke, que também era um estagiário na época. Depois de um tempo, William e Wesker começaram a se destacar nas pesquisas e isso fez com que em julho de 1978, eles fossem transferidos para o complexo de pesquisas, que ficava em Arklay. Lá eles trabalhariam como chefes de pesquisa com o T-Virus e o primeiro objetivo seria criar uma arma biológica com base em seres humanos. Depois de um tempo, eles conheceram uma garota chamada Alexia Ashford e com apenas 10 anos de idade foi nomeada pesquisadora-chefe. William se sentiu um lixo por causa disso, porque uma menina de apenas 10 anos era melhor que ele, mas Wesker fez diferente, ele seguiu em frente. Tanto que em 1983, os dois conseguiram levar as pesquisas com o T-Virus a um nível mais avançado. Eles conseguiram transformar seres humanos em zumbis. No mesmo ano, Alexia veio a falecer e Wesker foi investigar o que tinha acontecido. Durante a investigação, ele descobre que ela estava trabalhando em uma nova espécie de vírus chamado T-Verônica e que esse vírus poderia ter causado sua morte. Depois disso, Wesker prosseguiu com as pesquisas com o T-Virus e ele passou a estudar a possibilidade de testar em animais. Com essa descoberta, Wesker passou a desconfiar de Spencer. Era só ligar as coisas. Qual era a real intenção de Spencer em criar humanos zumbis e animais zumbis? E se alguma coisa der errado e o vírus vazar? Com essa desconfiança, Wesker passou a investigar as intenções de Spencer. Em 1988, Wesker e William mataram Marcus a mando de Spencer e isso eu já expliquei no Resident Evil 0. Enquanto essas coisas aconteciam, Wesker investigando Spencer e a morte de Marcus, a pesquisa com o T-Virus tinha chegado a um nível ainda mais alto. Eles conseguiram criar o Tyrant. Só que tinha um problema, eles não conseguiam cobaias compatíveis, porque o vírus destruía todos os hospedeiros. Até que Wesker decide usar uma cobaia que parecia resistir a tudo, chamada Lisa Trevor. Lisa é filha de George Trevor, que foi arquiteto da mansão Spencer que ficava nas montanhas Arklay. Depois de 5 anos, George conseguiu finalmente construir a mansão e ele e sua família foi convidada para uma comemoração. George não foi porque ele estava com outros projetos em Nova York e ele manda Lisa e sua esposa Jessica para lá. Quando George volta para a mansão, ele é informado que Lisa e Jessica foram visitar uma tia que estava muito doente. Só que na verdade elas haviam sido capturadas para serem cobaias de um vírus chamado vírus progenitor. Cada uma recebeu um tipo diferente do vírus. Com o tempo, Jessica acabou não resistindo aos experimentos e Lisa acabou se tornando uma cobaia com grande potencial, servindo de cobaia para vários testes na Umbrella. Um desses testes foi com um vírus chamado NE-Alpha. Só que o organismo de Lisa acabou destruindo esse vírus antes mesmo dele chegar no sistema nervoso. William fez mais alguns testes com ela até que ele veio descobrir o G-Virus. Lisa, depois de vários e vários testes, acabou se transformando em um ser vegetativo e queria a todo custo achar sua mãe. Para isso, ela tinha o costume de arrancar o rosto das pessoas que ela atacava e colocava no seu próprio rosto, na esperança de um dia encontrar o rosto da sua mãe. Voltando até Wesker, depois da descoberta do G-Virus, Wesker pediu transferência para o Serviço de Informações da Umbrella, para que assim ele poderia investigar Spencer mais de perto. Com a saída de Wesker do Centro de Pesquisas, Spencer perdeu interesse no laboratório em Arklay e passou a nem ir mais no local. Em 1996, com a criação dos STARS, Wesker é nomeado Capitão do Esquadrão. Isso era tudo o que ele queria, porque em um alto cargo na polícia, evitaria que as autoridades soubessem das coisas ilegais que a Umbrella fazia. Depois de entrar na STARS, ele meio que era um agente triplo. Ele trabalhava na STARS, no Serviço de Informações da Umbrella e também tinha sido chamado para ser chefe de segurança do laboratório em Arklay. Dois anos se passaram e a Umbrella ordena que o Wesker e o William iniciem um projeto chamado Projeto de Recuperação. A missão seria reativar o centro de treinamento que tinha sido fechado havia alguns anos. Quando eles chegam no local, eles têm uma baita surpresa. Eles são atacados por criaturas infectadas pelo T-Virus e realmente tinha acontecido com o Wesker tanto temia o vazamento do vírus. Alguns meses mais tarde, com a informação do vazamento do vírus, a Umbrella pede ao Wesker que use os STARS para testar suas armas biológicas para coleta de dados. Além disso, a Umbrella pede que ele se livre do Tyrant e que destrua o laboratório, só que de uma forma a parecer que foi tudo um acidente. O Wesker então manda o time bravo para investigar a suspeita de canibalismo nas montanhas da cidade, só que o plano de Wesker dá errado devido a interferência de James Marcos e isso eu expliquei no vídeo anterior. Depois desses acontecimentos, o Wesker decide deixar a Umbrella porque ele não vê mais futuro na empresa, porque a qualquer momento ela poderia ir à falência. Ele decide então voltar até a cidade e mandar o time Alpha para a floresta. Assim o time Alpha poderia testar as armas biológicas e ele mesmo iria coletar os dados para iniciar seus planos pessoais. Antes de continuar, é importante ressaltar uma coisa. Lembra no vídeo anterior que eu falei que são três os criadores da Umbrella? James Marcos, Osifu Spencer e Edward Ashford? A mansão do Resident Evil Zero se passa na mansão de Marcos e a mansão desse jogo é a mansão de Spencer, que George Trevor ajudou a construir. Depois de contar toda essa história dos personagens, voltamos ao game. Antes de entrar na mansão, eles se separam. Na campanha de Jill entra ela, Barry e o Wesker, Christian entrado primeiro. Jill tenta voltar pela porta principal, mas o Wesker não deixa, alertando que os cães zumbis ainda poderiam estar lá. Enquanto eles conversavam, eles escutam tiros e o Wesker pede que Jill e Barry vão até a outra sala investigar. Quando eles chegam na outra sala, eles se deparam com uma enorme sala de jantar. Depois de explorar um pouco o local, Barry encontra uma poça de sangue. Ele pede a Jill que vá investigar as outras salas em busca de provas. Jill então segue em frente e na outra sala ela se depara com isso. Ela encontra um membro da equipe bravo chamado Kennedy, ele estava sendo devorado por um zumbi. Jill consegue derrotar a criatura e volta até Barry para contar o que tinha acontecido. Ela entra desesperada na sala e o mesmo zumbi aparece novamente e Barry consegue matá-lo. Eles precisam agora relatar isso ao Wesker, mas quando eles voltam para a entrada do local, o Wesker não estava mais lá. Eles decidem então se separar, porque seria mais fácil para encontrar os dois. Na campanha do Chris entram ele, Jill e o Wesker, Barry tinha entrado primeiro. Depois de um tempo eles escutam tiros e Chris vai sozinho até a outra sala investigar. Seguido em frente, ele encontra o mesmo zumbi devorando Kennedy. E depois de matar a criatura, ele volta até a entrada e não encontra ninguém. Somente a arma de Jill jogada no chão. Agora seria um momento interessante para falar sobre os zumbis. Eles são os funcionários do laboratório que foram infectados pelo T-Virus. Eles são lentos e tudo que sabem fazer é procurar por carne. O vírus pode ser transmitido de várias formas, como água contaminada, contato com animais infectados e até humanos infectados. A forma mais conhecida é através da mordida. Isso faz com que o vírus que fica na saliva dos infectados entre na corrente sanguínea da pessoa. Os zumbis chegaram até a ser estudados por William e o Wesker. Mas as pesquisas não foram para a frente, porque eles não seriam uma arma biológica com grande potencial. Quando a pessoa é infectada, ela sofre algumas mutações, como a perda da inteligência e a perda da pele e também dos músculos. Ele é guiado somente pelo instinto de se alimentar. Isso porque o metabolismo da criatura fica muito acelerado. Na mansão, Jill e Chris encontram também o Crystal Head. Ele é um zumbi que passou por um processo chamado VACT. Esse processo ocorre quando o zumbi sofre muito dano. Assim, o vírus começa a atuar de forma mais rápida, reconstruindo alguns tecidos do corpo. Isso faz com que eles fiquem ainda mais fortes e mais resistentes. Voltando até a campanha da Jill, enquanto ela investigava a mansão, ela chega numa sala que tinha uma armadilha. A pessoa que entrasse na sala seria esmagada pelo teto, que ia descendo aos poucos. Jill fica desesperada com a situação e, por sorte, Barry aparece e consegue salvá-la. Jill fica agradecida e Barry fala que eles devem continuar a procura por Chris e Wesker. No caminho, Jill encontra o especialista em armas da equipe Bravo, chamado Forest Spire. E como ele já estava morto, Jill não dá muita bola e segue em frente. Só que quando ela volta, ele tinha virado zumbi. Chris encontra ele também e fica se lamentando por ter perdido um amigo. Depois de matar a criatura, Jill segue em frente e encontra outro membro da equipe Bravo, chamado Richard Aiken. Ele estava todo machucado e Jill pergunta o que tinha acontecido com ele. Richard fala que ele foi atacado por uma cobra gigante e pede a Jill que procure o soro que ele tinha visto em outra sala. Depois de um tempo, Jill encontra o soro e aplica em Richard. Ele decide ficar na sala por um tempo para o soro fazer efeito. Na campanha de Chris, acontece apenas uma mudança. Além de encontrar Richard, ele encontra Rebecca também. Depois de encontrar o soro, eles levam Richard para outra sala para ele se recuperar. Rebecca fala que é assim que Richard melhorar, que ela vai até ele para eles acharem uma saída. Rebecca nasceu em 1980 e depois dos acontecimentos do Resident Evil Zero, ela foi para a mansão que Enrico tinha falado e quando ela chegou no local, rapidamente foi para os dormitórios. Richard a encontrou dormindo e depois que ela acordou, eles decidem ir procurar por Enrico. No caminho, eles são atacados pela cobra gigante e durante a batalha, Richard acaba sendo envenenado. Voltando até Jill, depois de salvar Richard, Jill segue em frente e no caminho ela encontra algumas vespas infectadas. Elas sofreram mutação graças ao T-Virus, assim elas ficaram maiores e mais agressivas. Seguindo em frente, em uma das salas, Jill encontra a cobra gigante que tinha atacado Richard. Ela foi apelidada de Yol pelos pesquisadores. Ela originalmente era uma cobra normal, mas depois de servir como cobaia nas pesquisas com o T-Virus, acabou se tornando uma cobra gigante e muito agressiva. Assim que Jill entra na sala, a cobra vai para cima dela. Richard aparece com uma doze e tenta ajudá-la. Depois de alguns tiros, eles pensam que derrotaram a criatura, mas só pensam porque ela levanta novamente e parte para cima de Jill. Por sorte, ela é salva por Richard, que é engolido inteiro pela cobra. Na campanha do Chris, como Rebecca tinha ficado no quarto cuidando de Richard, ele enfrenta sozinho a criatura. Se por acaso você for envenenado pela criatura, Rebecca vai atrás do soro e salva Chris. Seguindo em frente, tanto Jill quanto Chris encontram novamente os cachorros zumbis. Eles são os Cerberus, eles foram criados a partir de pesquisas com o T-Virus em cães da raça Doberman. Eles atacam em bandos e assim como os humanos zumbis, eles são sedentos por carne. Eles foram libertados por Wesker para que assim ele pudesse testar nos Stars. Além dos Cerberus, eles encontram também corvos infectados. Eles se tornaram zumbis quando comeram carne de humanos infectados. Eles não sofreram muitas mutações no físico, mas o instinto predador foi aumentado ao extremo. Voltando até Jill, ela recebe uma chamada de Barry pelo rádio, pedindo para que Jill ficasse longe da floresta. Antes mesmo dela conseguir sair do local, em uma cabana, Jill encontra Lisa. E como ela é muito forte e resistente, Jill desiste de lutar com ela e segue em frente. Na campanha de Chris, ele é alertado pelo rádio por Wesker e assim como Jill, ele não consegue derrotar a criatura. Nessa parte, tanto Jill quanto Chris encontram aranhas gigantes. Lembra que eu tinha falado que o Wesker tinha feito pesquisas com o T-Virus em animais? Pois então, além de cachorros, ele fez pesquisas em aranhas também. Elas foram consideradas excelentes hospedeiras para o T-Virus, porque elas se adaptam bem em diferentes locais. Só que as coisas fugiram do controle e elas cresceram absurdamente. Seguindo pela campanha da Jill, ela encontra Barry falando com alguém, algo sobre trair os stars e sobre a família dele. Ele estava conversando com o Wesker, mas Jill não sabia disso. Depois da conversa, Jill entra na sala e questiona o que ela acabou de ouvir. Barry despista falando que era normal na idade dele falar sozinho e também fala que vai sair para pegar um ar fresco. Jill fica muito desconfiada das intenções de Barry, mas mesmo assim segue em frente. Ela acaba chegando em uma área toda alagada e descobre que aquele era um laboratório e que a mansão servia de fachada para esconder as pesquisas que aconteciam ali. Nesse local alagado, Jill encontra três tubarões infectados, um deles era bem maior que os outros. Esse tubarão foi apelidado de Neptune pelos pesquisadores. O Wesker não somente fez pesquisas em seres terrestres, mas também em seres que vivem na água. Jill consegue derrotar as criaturas, mas na campanha do Chris, nesse mesmo local, Richard é engolido vivo para assim salvar Chris de um ataque. Depois de resolver alguns puzzles, Jill encontra uma planta gigante. Essa planta foi criada acidentalmente quando aconteceu o acidente com o T-vírus. Algumas plantas foram expostas ao vírus e isso fez com que elas ficassem dessa forma. Tem duas maneiras de derrotar a planta gigante. Você pode atirar nela até matá-la ou fazer uma espécie de fórmula para matá-la pela raiz. Se você optar pela segunda opção, Barry salva Jill com lança-chamas. Na campanha de Chris, se você optar pela segunda opção, ele é capturado pela planta gigante e Rebecca vai atrás de um veneno para destruí-la. Depois de derrotar a planta, ele conta para Rebecca o que tinha acontecido com Richard e pede para ela ser forte. Voltando até Jill, depois de derrotar a planta gigante, ela escuta uns tiros e quando vai investigar, ela encontra o Wesker. Os dois ficam surpresos com a presença um do outro no local. Eles conversam um pouco e o Wesker tenta jogar Jill contra Barry e mais tarde vocês vão saber porquê. Ele pergunta se Jill tem notado que Barry parecia um pouco estranho. Ela confirma e diz que vai ficar de olho nele. O Wesker fala também que a prioridade deles é sair do local e pede a Jill que investigue as salas que ela ainda não tinha ido na mansão, porque talvez ela poderia achar algo por lá. Depois disso, o Wesker vai embora e Jill segue em frente. Com o Chris, ele pergunta ao Wesker onde estava Jill e o Wesker fala que eles tiveram que se separar. Chris pergunta o que eles deveriam fazer agora e o Wesker pede a Chris que explore mais a mansão. Nessa parte, para os dois protagonistas, aparece um monstro chamado Hunter. Esse monstro foi criado a partir de DNA de répteis em óvulos humanos com T-vírus. O objetivo era criar uma arma biológica focada no combate. Eles superam qualquer outra arma biológica criada, ficando atrás mesmo do Tyrant. Ele é forte, rápido, dá um grande salto e pode arrancar qualquer membro de uma pessoa com um golpe. Isso porque ele tem grandes garras nas mãos. Voltando até Jill, ela chega em uma espécie de caverna e lá ela encontra Enrico, o capitão da equipe Bravo. Ele estava muito ferido e alerta Jill de que tudo aquilo foi armação da Umbrella e que existe um traidor entre eles. Só que antes dele continuar revelando mais coisas, alguém atira nele e ele morre. Jill não consegue ver quem tinha tirado Enrico e fica lamentando a morte de mais um amigo. Com o Chris, não tem muito o que comentar nessa parte porque acontece exatamente a mesma coisa. Depois da revelação de Enrico, Jill volta até a mansão e depois de resolver alguns puzzles, ela consegue abrir uma porta que estava atrás da escada no hall de entrada da mansão. Lá ela encontra Barry, ele tenta apontar uma arma para ela e Jill rapidamente consegue desarmá-lo e pede para que ele comece a explicar. Só que antes dele começar a falar, Lisa aparece e eles travam uma batalha. Era praticamente impossível matar Lisa, mas para a sorte deles, ela acaba se jogando em um grande buraco que tinha ali. Com o Chris, ele tem a ajuda de Wesker e depois de meter bala em Lisa, ela se joga no buraco também. Depois disso, tanto na campanha de Jill quanto na campanha de Chris, eles conseguem chegar nos laboratórios subterrâneos da Umbrella. E aqui eles encontram mais uma arma biológica, a Quimera. Essa criatura foi criada a partir da combinação de genes humanos com genes de mosca e também o T-Virus. Continuando, ainda no laboratório, Jill encontra Barry. Ele leva ela até um grande laboratório e lá eles encontram o Wesker. E aqui Jill descobre quem era o verdadeiro traidor. Nos seus planos, o Wesker sempre estava um passo à frente. Desde que a equipe Alpha estava indo procurar a equipe Bravo, o Wesker estava usando Barry na sua missão de coletar dados. Barry seria uma espécie de carta na manga, que se algo desse errado, ele usaria Barry para resolver. Ele tinha que obedecer todas as ordens de Wesker sem questionar. Porque o Wesker tinha sequestrado a família dele e as fazendo de refém. E se caso Barry não fizesse o que ele queria, o Wesker iria matar toda a sua família. Aqui nesse momento, Jill fica sabendo de todos os planos de Wesker. Que ele estava saindo da Umbrella e que ele trouxe os Stars até a mansão para servirem de teste para as armas biológicas. Depois de revelar os seus planos, ele mostra a Jill a arma biológica que eles tinham criado, o Tyrant. Após isso, o Wesker tenta matar Jill, mas Barry aparece e mesmo correndo risco de perder sua família, atira em Albert e o Wesker. Barry se desculpa com Jill e de repente o Wesker liberta o Tyrant. Seria importante eu falar um pouco do Tyrant agora com vocês. O William e o Wesker tinham planos de criar uma arma biológica perfeita. Que seria forte, resistente, rápida e além disso que pudesse obedecer a qualquer ordem. As pesquisas começaram em 1988 e se alastrou por 3 anos. Isso porque o William e o Wesker não conseguiam achar um hospedeiro para o vírus que criaria o Tyrant. As cobaias eram fracas e sempre acabavam virando um zumbi normal. Finalmente em 1991, eles conseguiram criar o Tyrant com a ajuda de um cara chamado Sergei Vladimir, que era ex-coronel do exército soviético. Mas eles não criaram somente um Tyrant e sim várias variações dele. Continuando, como o Tyrant ainda estava prematuro, ele ataca o Wesker e em seguida Barry. Jill consegue derrotar a criatura sozinha e quando ela vai ajudar Barry a se levantar, eles percebem que o Wesker tinha fugido. Na campanha de Chris, ele encontra Rebecca e os dois vão juntos para o laboratório. Lá eles encontram o Wesker e ele revela toda a verdade para Chris. Após a conversa, ele atira em Rebecca e liberta o Tyrant. Só que aqui ele não dá somente um tapa em Wesker e atravessa o corpo dele com as garras. Chris agora enfrenta o Tyrant sozinho e consegue derrotá-lo. É importante ressaltar uma coisa, o Wesker quis morrer de propósito. Isso porque ele iria reviver com poderes, tanto que quem jogou Resident Evil 5 sabe o que eu estou falando. E no vídeo do Resident Evil 5 vocês vão entender o porquê desses poderes de Wesker. Voltando para a campanha da Jill, ela e Barry decidem que é hora de sair do local. No caminho, o sistema de autodestruição tinha sido ativado por Wesker. Depois disso, Jill descobre que Chris estava preso em uma cela e decide ir até lá salvá-lo. Agora os três estavam finalmente juntos e agora eles poderiam ir para casa. Eles decidem ir até o heliporto do local e Jill usa um sinalizador para tentar chamar a atenção de Brad, que ainda estava sobrevoando o local. Enquanto Brad estava indo até o heliporto, o Tyrant aparece novamente e eles travam uma última batalha. Em determinado momento, Brad joga uma bazuca para Jill, que dá o golpe de misericórdia no monstro. Na campanha de Chris, quem ativa o sistema de autodestruição é Rebecca e quem estava preso na cela era Jill. Depois de salvá-lo, eles vão para o heliporto e travam uma última batalha com o Tyrant. E aqui acontece o final do game. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.